Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o Fábio Alemão. Primeira pergunta, João, da Rádio Fec. Bom dia, Fábio. Bom dia aos colegas de surpresa. Fábio, no jogo passado, o operário jogobiário foi uma equipe que trabalhou muito bem sem a bola. Na hora que precisava roubar as jogadas ofensivas do adversário, foi muito bem. Tanto que a partida foi definida em bolas roubadas lá atrás, contra-ataque, enfim. O operário jogobiário foi muito efetivo nessa parte. Como você avalia o Fantasma, talvez, se impedir, de vez no jogo passado, amanhã, para buscar esses três pontos contra o CSA? Obrigado, Fábio. Primeiramente, bom dia. Agradeço pela pergunta. Essa estratégia, o Matheus, junto com a sua comissão, trabalhou para a gente conseguir fazer lá contra o Londrina. Eles estudaram o time deles e acharam que era esse ponto que a gente teria vantagem e, graças a Deus, deu certo. Agora, para o jogo do CSA, vamos ver hoje o que o professor vai passar. E amanhã vocês vão ficar sabendo aí. Provavelmente, hoje, ninguém vai falar para vocês. Valeu, Fábio. Certeza que a galera de Johnson e Gambella mesmo, isso tudo bem. Valeu, Fábio. Valeu, obrigado. Dudu Guimarães, Rádio Lagoa. Obrigado, Gabriel. Bom dia aos companheiros. Bom dia, irmão. Bom dia. Vou passar mais uma vez para lá contigo. Você foi pelo surpresa no último jogo, teve que atuar de lateral direito e vai ter que atuar por um bom tempo agora. O Alex e o Lucas estão entregues ao departamento médico. O Lucas vai ficar 30 dias fora. E agora você vai ser o lateral da direita. Como é que está a sua cabeça? Está tranquilo? Está preparado? Apesar de que você já jogou bastante. Eu não sei. Inclusive, quando eu chego aqui, eu vou mais de lateral do que como zagueiro. E está preparado para um jogo muito importante amanhã. O Alemão contra o CSA, que vem de derrota. Bom dia. Agradeço pela pergunta. Essa questão da posição em que o professor me coloca, agora mais por uma necessidade, pela infelicidade que teve com o Alex e com o Lucas. Mas, assim como desde o início eu sempre falei, o meu principal e primeiro objetivo aqui é sempre estar preparado para poder ajudar, indiferente da posição, indiferente da função que o professor pede. Então, eu, para mim, é com naturalidade que encaro isso. Desafio, assim como todas as outras posições, sempre preparando para fazer o melhor. E, principalmente, a gente consiga a vitória. E sobre o jogo de amanhã, a gente sabe que a série B é muito difícil. Muitas vezes a gente acha que o time, por estar na parte de baixo da tabela, vai ser um jogo mais fácil. Mas, muitas vezes, é bem pelo contrário. Eles estão jogando a vida lá também. Então, a gente encara com muita seriedade cada jogo, com muita luta. E a gente espera sair vitorioso amanhã. Obrigado. Marcos, Rádio Clube. Bom dia, Leomão. Bom dia a todos os colegas, muito presentes. Eu queria te perguntar sobre a importância de chegar para o jogo de amanhã com um dia a mais de descanso. O CSA jogou quarta noite. Viajaram ontem e só vão ter hoje um único treino. Diferente do operário que conseguiu descansar na quarta, conseguiu treinar ontem, vai treinar hoje. Qual que é a importância de ter esse dia a mais de descanso, de treinamento, até por conta dessas lesões aí que estão atrapalhando bastante. Bom dia, Leomão. Bom dia, agradeço pela pergunta. Olha, nessa sequência de jogos que a gente vem tendo, certamente um dia a mais bem aproveitado, como espero que foi para nós, vamos ter alguma vantagem. Mas isso também de nada adianta se a gente chegar amanhã e não colocar em prática, né? Não chegar amanhã e não se impor dentro de casa, chegar amanhã e não lutar. Então é uma vantagem que vai até o início do jogo, né? Até um pouco mais descansado. Mas acho que amanhã vai muito da nossa postura, de a gente entrar para vencer. E aí certamente aí no decorrer da partida, esse um dia a mais de descanso vai fazer diferença. Mas principalmente a gente, a nossa postura amanhã que vai determinar se foi bom ou se não foi. Perfeito, obrigado Leomão. Obrigado, muito obrigado. Joel, o rádio está aí. Evandro, RPC. Bom dia, Top, bom dia a todos. Bom dia. Você tem conhecimento do CSA, não conhece todos os adversários, né? Mas o que vocês conhecem do CSA? O adversário tem um ex-CSA dentro do chip também? Bom dia, agradeço pela pergunta. Olha, assim como o CSA, como outras equipes, a Série B, ela tem um nível de alcance, assim, para a gente poder ver muito grande, né? Então a gente, durante as semanas que se passaram, a gente sempre procura estar já tendo uma primeira análise do time deles. Mas a gente também espera que a análise que o clube vai estar passando. Então a gente espera um time principalmente muito competitivo, né? Até porque eles perderam a última rodada, então eles vão tentar recuperar aqui contra nós. Então provavelmente vai ser um jogo de muita luta, de muita garra, competitividade, como é os jogos da Série B, né? Então a gente vai procurar estar igualando, até sendo superior nesse quesito aí, para que a técnica, nosso time venha sobressair e conseguir a vitória. Obrigado. Valeu, pessoal. Finalizamos aqui, então, a primeira entrevista. Vamos lá, pessoal. A gente tem que segurar a entrevista. Primeira pergunta, João, da Rádio Ofero. Bom dia, Silva. Bom dia aos colegas mais uma vez. Silva, você atuou na partida passada em uma função que já está sendo até recorrente nessa temporada, né? O Sennaz Rôs, Matheus Costa, atuando mais ofensivo, atuando como camisa 7. Na partida passada, você estava muito bem, deu uma assistência, também deu uma pré-assistência. Foi muito bem no jogo, praticamente definiu a partida contra o Londrina. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse jogo e essa função, se pode ser que repita no jogo de amanhã, e como que você vê o elenco entre 10 ESA. Uma equipe complicada, uma equipe difícil, o máximo, para operar o trabalho essencial dos três pontos. Obrigado, Silvano. Bom dia. É uma função nova que o Matheus já começou a me utilizar, e já vem me utilizando um pouco de tempo. Estou procurando me adaptar, me doar ao máximo no que ele pede. E nesse jogo, ele me passou que o lado direito do Londrina, era um lado que a gente poderia explorar bem, e ele foi feliz na opção dele, me botando o Fabiano e me liberando um pouco mais, para poder combater mais que o lateral. E, graças a Deus, eu fui feliz, consegui participar das duas jogadas de gol, e a gente foi feliz saindo do Clássico e vitorioso. Enquanto a nossa preparação para o jogo com o CSA, a gente sabe que é um jogo difícil, sabe que a equipe dele tem jogadores de qualidade, que não merece estar na posição que está, mas a gente tem que aproveitar o momento ruim que ele vem passando, e dentro de casa a gente tem que recuperar os pontos perdidos. Beleza, Silva, muito obrigado, tem um bom treino e um excelente jogo amanhã. Obrigado. Dudu, Rádio Lagoa. Mais uma vez, obrigado, Gabriel. Bom dia, Silva. Amanhã é um jogo contra o CSA que vem de derrota. Técnico novo, enfim, mas vem de derrota em casa contra o Goiás. O que o Matheus passou para vocês em relação ao adversário, o que os cuidados que o Prado vai ter, que ter amanhã contra um adversário perigoso, que é o CSA, na época, que está lá embaixo, na parte de baixo da tabela, que vai ter facilidade. O Matheus passou para vocês aí em relação ao CSA, Silva. Bom dia, um abraço. Bom dia. Cara, eu acho que a gente tem que ter muita concentração. No dia de hoje a gente vai estar trabalhando em cima do ponto forte, do ponto fraco deles. e a gente tem que entrar concentrado ao máximo. A gente sabe que quando se joga contra esses times que estão lá embaixo na tabela, eles dão a vida, eles não querem estar na situação que eles estão. Então, a gente tem que entrar muito concentrado, matar as chances que tiver, para poder sair dentro do campo vitólico. Valeu, Silva. Um grande abraço e bom jogo amanhã. Valeu, obrigado. Marcos, Rádio Clube. Bom dia, Silva. Bom dia a todos os colegas aqui presentes mais uma vez. Silva, eu perguntei no último jogo para o Matheus Costa em relação ao alto número de jogadores que estão afastados por conta de lesões que estão no departamento médico. Ele falou que algumas jogabilitações, algumas mudanças em relação à programação, a representação, o treinamento estão acontecendo, até para que vocês também possam não ficar tão expostos a novas lesões. Queria te perguntar como está essa cautela entre os jogadores para que não aconteçam novas lesões e normalmente ainda mais essa lista do operário. Como está sendo essa preparação para o jogo contra o CSA amanhã, também visando essa parte física. Silva, bom dia. Bom dia. A gente sabe que isso é ruim para o grupo, muitos jogadores machucados, desfalcam, desfalcam, mas a gente tem que se superar. A gente é um grupo unido, em algum momento a gente passou por dificuldade, mas a gente sabe que nesse momento de dificuldade a gente tem que se fechar mais e mais e ir para a guerra com quem está disponível. E esse jogo contra o CSA vai ser mais uma prova disso, do que está acontecendo. Muitos jogadores machucados, mas a gente com quem está disponível, o professor tem que ter total confiança e sabe que quem ele botar vai ter que dar conta do recado. Obrigado, Silva. Bom treino e bom jogo da manhã. Obrigado. Evandro, é NPC. Bom dia, Silva. Eu acho que atrapalha demais. No ano passado, quando eu vim jogar aqui, eu senti muito frio. É uma coisa que não sei nem como explicar. Eu só sei que a pessoa não consegue render o que está acostumado. A mudança de clima é muito forte, você se sente muito. E a gente tem que usar esse fator. A gente já está acostumado. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo esse fator para dentro de campo se sobressair e sair com a vitória. Valeu, obrigado, bom tomo. Valeu, pessoal. E os seus aqui entre a entrevista coletiva. Em breve, mando um atrial para vocês. esse fator por e rar... Obrigado.